Caralho, porra, meu nobre, caralho, graças a Deus, meu nobre, muito obrigado aí, meu nobre Vô, tô te devendo um favorzão, tá ligado? É, eu tô ligado, meu nobre Aí, meu nobre, vamos lá, os caras queriam que mamasse eles, tá, acredita, mané? Eles falaram, sei lá o que, tu é o gaúga do boquete, como assim? É, mané, o caralho achou o cara o gaúga do boquete, mané, é bagulho feião, tá ligado? É, é dinheiro, caralho, é dinheiro! Ih, caralho! Pois! Caralho, meu nobre! My Trap? Que que é isso? Que que é isso? Qual é? Ah, eu não sou Trap não, mané, que parada é essa aí, meu nobre? Ah, meu nobre, tu falou que era lá no Insta, pra mim Porra, agora que tu tá aí, tu vai falar que, qual é, mané? Qual foi, meu nobre? Porra, eu queria a Trapzinha pra mim, meu nobre? Que, o quê? Porra, tá vendo esse Uka, Uka aqui, meu nobre? Ele falou pra mim, ele falou, meu nobre, tu precisa de uma Trap pra tu fazer o bagulho da missão lá, meu nobre, tá ligado? Uma Trap e a porra de um cristal grandão, tá ligado? Eu falei, pô, a Trap eu já consegui, tá aqui, ó Eu não sou Trap, meu nobre Então, meu nobre, só falta o cristal Se tu me dá teu cristal, eu vou fazer o ritual, na moral, tranquilão Depois eu devolvo ela pra tu, meu nobre Já é, meu nobre, mas eu preciso pra mim fazer uma parada aí, tá ligado? Fazer um vídeo Naquele site lá, meu nobre E aí, meu nobre, vai conseguir me ajudar, meu parceiro? Só falta um bagulho, meu parceiro Ué, não? Ué, não? Você não vai me vender pra ele? Cala a boca, porra Aí, menor, dá logo o cristal pra nós fazer o vídeo lá, menor Porra, rapidinho, mané Dez minutinhos só, meu parceiro Qual foi, caralho? Ih, caralho, é o SugaSuga, mané Ó o SugaSuga, mané Caraca, me notaram do God of War 5, mané Aí sim, hein Esse Cortex, ele tá muito bonitinho, cara Não era pra ser assim, não, mané Tchau Tchau Obrigado.